Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Mago das Gudes Galera sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Mago das Gudes E galera é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar jogando aqui Olho Mago aí com várias bolinhas de gudes leitosas As gudes mais insanas que você pode encontrar Tipo, essas bolinhas de gudes galera É as mais perfeitas que o Brasil consegue fazer E também elas é um pouco mais caras que as gudes comuns Ela é a gude comum, porém ela é mais cara das comuns, entendeu? Tá passando aqui ó Pra vocês terem uma visão aí do olho mago Galera, porque significa olho mago? Olho mago galera é porque é uma brincadeira aí que representa o canal Mago das Gudes E aí tipo, eu que inventei essa brincadeira, essa jogabilidade E galera é o seguinte Como é que funciona pra brincar o olho mago? O olho mago funciona como se fosse um triângulo Se você no caso, tá vendo que eu joguei aqui? Essa gude correu aqui e tirou essa bola daqui Que aqui no caso é o olho principal Aí no caso, como tirou, eu já perdi a partida E aí você sai da brincadeira e deixa os outros jogarem Se você no caso, joga aqui né Jogou e sua gude ficou aqui no lugar dessa daqui Você não joga até alguém lhe tirar daqui dessa linha Tirar do olho mago Se você jogar e você ficar aqui no centro, por exemplo Você também não joga Você fica preso aqui Se você jogar nessa daqui No caso, você jogou na do olho Na bolinha do olho Nessa daqui E no caso, você Saiu desse círculo que tá aqui Você perde E você tem que tentar Dar uma paradinha aí Eu não... peraí Tentar isso Fica aqui no círculo, dar uma paradinha Ou então ficar entre o círculo aí Que você já ganha a partida aí E aí você ganha o jogo Preciso, você só precisa eliminar isso daqui E você já ganha as gudes e tudo Se vocês apostaram aqui Metade e metade As gudes é tudo sua aí Você eliminar o olho Agora se você tirar isso daqui Você perde tudo Passa a vez, ok? Estamos aqui com o Caio E aí Caio, tudo bom Caio? Tudo Tudo bom mesmo? Você vai jogar ou jogou? E aí meu parceiro? Bonzinho? Vai jogar? E aí? E aí? Vai jogar? Muito bem Todo mundo jogando pra linha Olho, mago aqui Olho mais insano do canal O mago das gudes Vamos jogar todo mundo pra linha Daqui a pouco vai chover E vamos jogar Joguei pra linha Sou o primeiro Para o ímpar lá Os dois, bora Para o ímpar Tu quer o que? Vai Eu quero o ímpar Pode jogar Olha como tá o olho galera Vai nele, vai nele, vai nele Bora lá, vou nele Ih, eu parei na frente dele Aí, me ferrei Oh, quase Eu não tô preso Tá protegido Vai, joga Josué vai em mim aqui Marcou a mão Jogou Levei no pouco O mago da gude já foi O mago da gude já foi eliminado E é ruim pra mim É ó, mas eu vou ficar aqui assentado Meu parceiro Estou preso? Não, eu vou preso Minha gude é essa aqui Vou tirar outra A gude dela é essa aqui mesmo Não me meto Não é eu Não saiu não Ah, quem essas três gude aqui saiu aqui Vai nele, Caio Ou tu tá escondendo sua gude por quê, Caio? E marque sua mão Ele tá arrumado pra trás E ainda não marca a mão Olha, Caio Já derruba ele aí, Caio Mas você não se garante não, Caio? Você não se garante o cara aqui? É eu Você não se garante? Eu não quero não Então você não se garante Se você não quer ir Eu garanto, mas não quero ir Você não se garante Você não se garante É eu É eu É, Caio Você é o último Ah, é eu Vai ele Tu é doido que vem aqui Ele não me Ele foi embora Vai, Caio Caio ficou preso Eliminou seis bolinhas de gude Quatro, seis Eliminou quantas? Oito Eliminou oito, tá preso Me tira, José Por favor Oito Tira em nome, José Faça a sua jogada Vai ele Ficou preso também Não foi? Não Mas você eliminou um Então pega Que você eliminou Vai joga meu cu, vai chover Vai joga meu cu, vai chover Eita as montanhas, meu Deus Vai joga, José Joga, José Joga Josué vai nele, Josué Josué é mais corajoso do que Caio Ele eliminou Ele eliminou, Josué ganhou a partida Ele eliminou, eliminou ele Não tem pra ninguém Ninguém ganha De você? Não Bora x1 Olha Caio, falou que nós não ganha dele não Caio Bora x1 Bora x1 Bora x1 Bora x1 Bora x1 Galera é o seguinte X1 amanhã X1 no próximo vídeo X1 X1 dos dois Vai montar aí tudo Vamos terminar com esse vídeo É, eu tô ligado Bora, bora Joga todo mundo Termina aí de montar esse negócio Ninguém me ajuda Ajuda ele aí Vai pequeno Ele tá espantifando Ao invés de arrumar Oh my god Oh my god Mas olha o de três Dois 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 Desafio raro É, eu tô bem bom Arrume direto aí esse negócio É só eu e os caros Eu quero dois ratos Dois ratos Dois ratos Eu sou um caro lixo ali Ele tá aí chovendo, galera É Eita Que ruim é esse? Meu Deus do céu, hein Que ruim é o porta aqui? É aberta Vai, você pega a palinha Bora Bora jogar, galera Deixa assim mesmo Vai, bora, bora, bora Vai X1 no próximo vídeo, meu filho Eu sou o primeiro Ah, não Vai, eu sou o último Ah, bora, bora jogar Ah, eu largo de jogo Aí tá moleque enjoado Vai, joga, joga, joga Já tô enjoado Tanto tem jogo de caio Só saiu Esqueceu O Jonas já chegou Eliminando um lá E aí Terminou mais duas Depois você pega tudo A gente vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai ao próximo Vai ao próximo É eu Era eu Era eu É eu É o Caio É o Caio mais primeiro Do que é ele Vai, joga Você já jogou, joga Pegue sua guda e volta Vai, Caio Caio Esmou com o cara aí Errou E levou no coco Vai, levou no coco Lidar com o jeito É foda Ele tirou o olho aqui Ele perdeu Ele tirou o olho do circo Você perdeu Viu Ele saiu do circo Ele perdeu Mas você tirou Esse daqui do circo Você perdeu Pegue sua guda Vou jogar A minha vez jogar Vai José eliminou Caio Agora vai vir em mim Errou Vai nele Eu vou nele mesmo Errei Vai José Vai jogar Josué Eita Que as gudas vão melar tudo Josué eliminou aí Mais duas Vai pegando Vai pegando Minhas gudas vão sujar tudo Galera Eliminou Uma, duas, três, quatro Pegue tudo aí Vai Josué Josué tá ganhando aí A partida por enquanto Perdão, por enquanto Vou ficar aqui galera Vai ele Vai ele jogar Ô Caio Pega essas gudas E guarde tudo aí Caio Guarde tudo no vaso ali Vai Já joguei Bota tudo ali Bota tudo ali Logo no vaso Puga aí galera Eu vou eliminar ele Ou ele me elimina E aí pronto Vai jogue Eita Vai eu vou lá nele Se eu errar Eu fico lá E ele ganha o jogo Poxa Tá escorregando Olha Surturo 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 Ele tava assim Mas isso aí não vale não Minha mão tá escorregando Não, ele tava assim Ele tava chorando Pra Deus Galera é o seguinte O vídeo é esse Espero que você esteja gostado Deixa o like Se inscreva aqui no canal E tamo junto aí É vapo Vai Vai ter um X1 aqui De você contra Caio Se Caio perder pra você Vai eu contra você Não Pois é eu contra ele Não porque é vídeo demais Mas você vai estar se carregando Galera é o seguinte O vídeo é esse Espero que vocês estejam gostado Se inscreva no canal Entendeu